E aí, amigos! Tá de te ver, Rodrigo. Sharkboy and Lava Girl. Sharkboy and Lava Girl. Quietinho, lavadora, quietinho, rando, montando. Fábio na USA. Sharkboy and Lava Girl. Só uma roupa na porta. Ah, é. Só uma roupa na porta. Pode vir. E aí, amigos? Tudo bom com vocês? Vocês devem estar pensando, nossa, mas esse vídeo vai ser em 3D? Não sei se eu vou conseguir botar o efeito 3D. Mas se eu não botar, vamos ficar aqui de meme. Mas se eu botar, ó, se você tiver óculos 3D, aí, ó. Veja em 3D, porque sim, hoje vamos falar de filmes de óculos que vinham com… Não, de filmes que vinham com óculos 3D, né, Rodrigo? Na verdade, a gente vai falar da nostalgia de assistir filmes em 3D. Só deixa eu tirar, senão eu vou alucinar daqui daqui a pouco. Com aqueles óculos que era tipo esse daqui, gente, ó. Que tem esse papelzinho azulzinho e o vermelho, que antigamente era assim que a gente assistia filmes 3D, né, Renato? Isso! Inclusive, na época lá do Jason, do Fred Kruger, começou até aquela… Não que começou até aquela onda, né? Mas teve aquela onda de 3D, então tinha esses óculos. É, Jason. É Jason. Jason. Fred Kruger. Tinha esses óculos. E hoje a gente vai falar pra vocês a nostalgia. Por quê? Por quê? Porque antes de vir no cinema essa coisa desse 3D moderno e da Nintendo ter feito o videogame 3D pra dentro, tinha esses DVDs que vinham com óculos, gente. E pra começar, a gente vai falar um que todo mundo ama de coração e é um filme que aquece o coração, né, Rodrigo? Sim. Não, pera! Mas antes, já vamos pedir pra galera que gosta desse pediassunto já se inscreveram no canal, né, Rodrigo? Porque de vez em quando a gente traz uma curiosidade dessa! Em Lava Girl! Gente, esse filme aqui é um filme tosco, 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 mas é muito legal. É legal, gente. É muito legal. Pra quem não lembra, é o Lobisomem do Crepúsculo. Tem Lobisomem do Crepúsculo, Tutu Peno. É muito legal, gente. E assim, o filme vem com a versão 3D e 2D. E pasme, ele vem com quatro óculos 3D, gente. E o óculos da Lava Girl. Isso, mostra ali. Da Lava Girl. E aí, aqui tem aquele... Aquela marquinha dos irmãos Rodrigues, né? O filme, né? E esse é do Shark Boy, em forma de tubarão, né, gente? Ó. Shark Boy. And Lava Girl. Ó, eu vou botar em vocês pra vocês verem como que fica, ó. Ó, ó. Tão vendo aqui? Ai, onde tá a câmera? Aqui. Não sabe nem ver, tão vendo? Então, é assim, tá? Gente, é muito legal ver o filme assim. A única coisa que é ruim é que a cor fica meio estranha, né? É, por isso. Por isso esses filmes são bem coloridos. Quando você vê ele sem ser 3D, você pergunta. Nossa, gente. É muito colorido. Mas, realmente. Pra que quando você assista com os óculos 3D, fique bem colorido. Mesmo com as duas cores sortes nos seus olhos. É, o meu negócio ficou um pouco apagado. E tinha um outro que eu comecei, né, Rodrigo? Que é esse óculos aqui, como vocês podem ver. Que é mais moderno. É mais espiões. Sim. Pequenos espiões. Pequenos espiões, gente. Esse é mais pobre, porque só vem dois óculos. Mas vem, gente. E é muito legal, tá bom? E é legal que esse daqui é o 3, né? É o 3D. É legal, porque eles já estão, tipo, adolescentes. Aí tava aquela coisa de, ah, Alexa Vega vai gravar, não vai gravar. E no final ela gravou e bababá. E esse é DVD duplo. E tem a música... Muito massa, gente. Muito massa. Até que eu me toca. Muito massa, ó. É muita nostalgia esse filme. Ele veio DVD duplo, tá, gente? Aí os óculos vêm aqui, grudadinho aqui. Aí um DVD é o DVD da versão 3D. Como vocês podem ver. Esse daqui é a versão 3D. E o outro é a versão do tradicional, né, gente? Exatamente. É o Antônio Bandeiras? É o Antônio Bandeiras. Não, esse é o Arnold Schwarzenegger. O Antônio Bandeiras é o pai deles. Então, gente. Com muita gente famosa nesse filme. Se você ainda não viu Pequenos Espiões 3D, vocês têm que assistir, gente. Têm que assistir. Muito massa, tá? E antes de a gente mostrar o último que a gente tem, sim, gente. A gente tem mais um que é icônico. Já vai deixando no comentário. Vocês tinham algum DVD que era em 3D na época de vocês? Acho que todo mundo já teve. Porque foi lançada muita coisa. Foi, tinha aquele alien versus monstros. Estar um monstro. Tinha do Contrairão e o seu dragão. Depois veio tudo com o óculos 3D, assim, na onda. Show do Jonas Brothers. É, que a gente não tem. Porque a gente não era só assim. A gente tinha apego. E o último, então. E não menos importante. Fenomenal. The best of both worlds. Hannah Montana e Miley Cyrus. Best of both worlds concert movie. Extended edition. Coming soon in 3D to Disney Blu-ray. Hannah Montana e Miley Cyrus. Show! O melhor dos dois mundos. O filme 3D. Uau, que título pequeno, gente. E era muito legal, gente. A gente tem até o CD. Nessa caixinha. Nessa caixinha tá focando? Aí você tirava. Aí ele tinha o DVD. Aí ele vinha com os óculos. Ele vinha com os óculos, gente. Ó, o óculos é assim, com o título, né. Não sei se vai tá focado. Tá focado. Um lado você tinha a Hannah Montana. E do outro você tinha a Miley Cyrus. E sim, gente. Pra quem não sabe, ela é a mesma pessoa, tá? Aí o DVD, gente. Eu vou fazer um pequeno reveal aqui pra vocês. Ele é assim. Aí você abre ele. Aí tem o papelzinho, que é o propaganda dos DVDs da dona Disney. Da série da Hannah Montana. Aí vem o DVD com a Miley Cyrus. E vem o DVD sem a Miley Cyrus. Com a Hannah Montana. Então, gente. É assim que vem o DVD. E a gente tem vários óculos. A gente pode botar esse filme e convidar vários amigos pra vir aqui em casa. Dez óculos 3D, gente. Porque é massa, gente. É muito legal, gente. É super divertido. É uma coisa, assim, diferente, né? É tecnológico e não é, né? É meio arcaico. Mas pra antigamente, quando eles criaram isso, foi muito massa? Foi. Sim, exatamente. E vocês, já viram o filme com esse óculos 3D? Ou já foram direto pro cinema com a nova tecnologia 3D? Porque tem alguns notebooks que falam que é TV. E TV também que fala que é TV. E notebook que fala que é TV. Notebook que fala que é 3D. E TV 3D que vem, na verdade, com esses óculos. Não é aqueles novos, não, mas tecnológicos. É, o meu veio com esse óculos, não de papelão, né? É um óculos normal, com lente, uma vermelha e uma azul, né? Mas não é aquela nova tecnologia, né? E tem vários tutoriais na internet que você pode fazer o seu óculos com acetato colorido, né, gente? Tem porque se você fazer um papelão e acetato... Sim. Ou dá igual, de ver igual. Dá de ver igual, gente. Procurem na internet e se divirtam, porque tem vários vídeos aqui no YouTube com esse 3D, que é um Renato normal, né? Um Renato azul e um Renato vermelho. Aí você põe o óculos e fica 3D. Isso, é por causa disso que dá a sensação de profundidade, na verdade. Aham. Bem legal. Então, tem toda uma técnica. A gente não vai explicar aqui pra vocês agora, porque a gente não pesquisou. Porque a gente só queria falar mesmo dos filmes e dos óculos 3D. Porque a gente fala o assunto. A pesquisa é por conta de vocês, tá bom? A internet é pra isso, pra pesquisar e aprender sobre várias curiosidades do mundo, tá bom? É verdade, gente. Então, já deixa o comentário sobre qualquer DVD desses que vocês têm na coleção. Se inscreve no canal, se vocês gostaram. Eu queria que tivesse o Exorcista. Né? Ah, deve ter alguma edição. Porque na hora que ela vomitar, eu saio vomindo até... Gente, e o mais legal é que assim, esses DVDs, por exemplo, o show da Hannah Montana, quando sai foguete e papel, gente, parece que o foguete tá saindo da tela. E o papel parece que tá caindo da tela, assim, fora, pra te pegar. Assim, é muito massa. Tem uma hora que ela aponta o microfone, que parece que o microfone sai pra fora da tela, assim. Mas nem sempre o efeito dá certo, né? Mas enfim. E em 3D, é como ela está performando, em sua sala de casa. Boa noite, pessoal! Eu acho que vai depender muito das pessoas que têm problema de visão, tá? Essas coisas assim, né? Então, não vai funcionar pra todo mundo, assim. Mas é uma coisa legal, gente. É. Então, vamos parar de enrolar e vamos embora? Então tá, um beijo pra vocês. E até a próxima! Tchau! Boa noite, pessoal!